Oi gente, 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 tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, hoje a gente vai gravar um vídeo do David me maquiando E não, se você rir, você vai borrar o negócio Olha isso, você tá direito? Não, você borrou Eu? Você borrou o negócio Eu morrei, eu morrei O vídeo de hoje é sobre tendências de sapatos Hoje o vídeo é a retrospectiva do nosso canal nesse ano de 2017 Vou começar falando de amizade, que é um privilégio que construímos por aqui Amizade é quando olhamos para o lado e vemos alguém que está sempre presente, vibrando com cada conquista Amigos, são a família que podemos escolher Eu tive a grande oportunidade de construir uma família maravilhosa por aqui Agradeço a bênção e a dádiva enorme que é poder compartilhar a vida com amigos maravilhosos Vocês são um tesouro precioso, uma felicidade constante Agora liga os contos Pronto Ela passa um monte de tiro Eu vim anunciar para vocês a nossa primeira parceria A parceria é com a loja Bela Chique Cosméticos Hoje eu venho com mais um recebidos Dessa vez de uma loja aqui da minha cidade O nome da loja é Beautiful Lingerie de luxo Recebi uma caixinha da Beauty Color Estou aqui com a Dani da Makecia Ela que me deu aquele lápis que eu fiz resenha no canal da More Makeup Obrigada por estarem sempre aqui Comentando, curtindo, dando sugestões de vídeos e compartilhando as minhas dicas Graças a vocês já consegui reconhecimento de marcas que eu nunca podia sequer imaginar Obrigada por confiar em mim Agradeço também as empresas que contribuíram com o nosso canal Dizer obrigada, às vezes, não é o suficiente para agradecer tanto carinho que recebo de vocês todos os dias Estou tão agradecida por me acompanharem nesse ano que não sei como retribuir tanto carinho Nesse momento, queria estender as minhas mãos para que segure-as e olho no olho dizer sobre a minha sincera gratidão Difícil transmitir com palavras o que sinto por vocês Isso não é nem o começo Eu não quero saber, não, 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 não Meu nome é, não, meu signo é, não Meu número é, não Sobre-as-lo, não, não, não Oi gente, com muito prazer que eu recebo vocês mais uma vez aqui na festinha do Marcos, na festa de dois anos agora, graças a Deus. Estou sempre pensando em vocês, uma dica, uma novidade, alegrias, algo que deu certo pra mim. Quero sempre compartilhar com vocês que são muito especiais, então podem contar comigo sempre. Pode perguntar qualquer dúvida, e-mail, directs, estarei sempre por aqui, ajudar é um prazer. Obrigada por fazerem parte do meu sonho, daquilo que me faz feliz e me deixa com borboletas no estômago. Vivemos momentos inesquecíveis esse ano. Nos vemos em 2018. Um beijo, um beijo, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí